Hoje no Morumbi, chute de Osmar, a bola desviou em Álvaro e entrou, Paraná 1 a 0. Osmar recebeu livre e foi derrubado por Rogério, pênalti. Reginaldo Vital fez o segundo do Paraná. No final do primeiro tempo, chute de Mazinho Loyola, desvio de Sidney, Paraná 3 a 0. São Paulo reagiu no segundo tempo, pênalti em Serginho. Dodô marcou o vigésimo primeiro gol dele no campeonato. Logo em seguida, Adriano marcou o segundo gol do São Paulo. O tricolor paulista insistiu e o goleiro Rogério empatou cobrando falta. Confira o gol de Rogério, 3 a 3. Mas a alegria de Rogério durou pouco, ele falhou na falta cobrada por Bira, Paraná 4 a 3. Mas o São Paulo ainda teve forças para empatar, Marcelinho chutou forte, o goleiro Regis rebateu, França pegou a sobra. Final, São Paulo décimo terceiro, 4. Paraná décimo quarto também, 4. Dá pra se acontecer! E no final do primeiro tempo! 5, 3 e 4. 8, 3, 2, 2, 1.